Olá pessoal, Marcelo Passos, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um vídeo, como sempre a gente tem feito e dessa vez é um vídeo da série Toque Sac sem partitura Então a série Toque Sac sem partitura não tinha nenhuma pretensão maior do que ajudar aquelas pessoas que tinham dificuldade com falta de leitura de partitura E aí eu comecei ali com aquela música Agnus Dei Inclusive eu deixo aqui na descrição essa música para você que não toca sax com partitura Então você tem a opção de tocar sem partitura agora E aí eu comecei com 6, 7 anos que eu postei essa música na qual ela teve uma explosão de visualizações e isso foi excelente E a partir de então as pessoas, os inscritos, os visitantes aqui do canal têm solicitado pedidos, feito pedidos para outras músicas O que aconteceu? Daí eu comecei a postar essas outras músicas E aí surgiu a ideia também de escrever um e-book Um e-book para vocês, ele será lançado em breve E com certeza eu deixarei o link aqui para vocês poderem adquiri-lo Surgiu então essa ideia de dar continuidade nesse projeto Então assim, se você está acompanhando aí o canal Peço então que você possa curtir, se inscrever e tocar o sininho Você pode também comentar para me deixar algum feedback aí Feedback de como, o que vocês estão achando da ideia, das músicas E se tem algum outro assunto que vocês gostariam de aprender sobre o saxofone Então vou deixar agora de conversa, né? E vamos então para o vídeo, tá bom? Então o vídeo já vai começar É o dia de Elias, né? Vocês vão assistir aqui e vão poder tocar junto aí Tá bom gente? Então um abração, um beijo no coração E até lá Fui Pessoal, tudo bem? Marcelo Bassa aqui Mais uma vez hoje trazendo aí uma canção Bem popular no meio gospel Que se chama Dias de Elias Do compositor Robin Mark Dias de Elias Days of Elias, no caso em inglês, Elias, e Robin Mark é o compositor dessa música, tanto da letra quanto da melodia, da harmonia, da música toda, ok? Então nós vamos fazer a versão aqui para os saxes mi bemol e si bemol, tá? No caso, a notação preta é para saxofone em si bemol e a notação em azul é para saxofones em mi bemol, tá bom gente? Eu estou aqui com o saxoprano, que é em si bemol, mas se você tiver também com sax tenor, que vai ser em si bemol, vai dar certo também, mi bemol, no caso o alto, o sopranino, o barítono, tá ok gente? O importante aí é você achar qual dos sax que mais você se adapta aí, aquele que você tem, que você gosta, e mandar ver, a música está completa aqui. Lembrando que eu quero trabalhar com vocês, a gente vai separar por partes para a gente poder juntar depois as peças, porque a música é muito longa, né? E aí tocar as frases muito grandes, tocar do começo ao final, vai ser complicado. Então a gente pega aí frase por frase, no caso aqui a primeira frase vai ser... Essa é a primeira frase da música, tá bom gente? Aí nós vamos para a segunda frase, tá bom? A segunda frase, aí já você vai puxar o sol antes, ele vai entrar antes. Sol, 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 fá, mi, mi, tá ok? Bom, aí nós vamos para a terceira frase, né? A terceira frase, a divisão dela vai ser... Vai ficar... Então vai ficar... Sol, 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 lá, sol, lá, né? Vai soar assim, ó... Ok? Então essa é a frase três. Aí nós vamos para a frase quatro agora. A frase quatro eu tenho aqui, ó... Quatro vezes o sol, o fá e o mi duas vezes, tá? Então vamos para a frase quatro, que ela vai entrar aqui, ó... Tá, 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 tá... Que vai ficar assim, ó... Né? Então na verdade ele complementa essa daqui. Então lembrando que eu estou cortando as frases no meio, Às vezes eu pego o trecho da frase para não ficar muito comprido ali, Muito longo, muito extenso e acaba atrapalhando na hora de você memorizar, tá? Vamos para a frase cinco. Si, 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 dó... Né? Olha lá. Aqui, ó... Aqui. Essa aqui é a frase cinco. Si, 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 dó... Né? Então são duas notas, você tem que tocar oito vezes só o si e depois a última concluindo no dó. Que vai ficar então... Ok? Então aí a frase seis, ele vai para o dó seis vezes e o ré duas vezes. Então vai ficar aqui, ó... Aqui, ó... Você começa antes. O dó, você começa antes do tempo forte, então... Ok? Aí ele vem para o sol, que é a frase sete, né? Então a frase sete, ela começa antes. Vai ficar... Ok? Então a frase sete... Sol, 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 lá, sol, lá... Parou aqui no lá. Ok? Aí a gente vai fazer dó cinco vezes, o si e o dó dó para encerrar. Então, frase oito. Essa é a frase oito. Aí a gente vai para a frase nove. Sol, mi, ré, dó, dó. Né? Vai ficar assim. Aí já estou no dez e vou repetir a mesma frase, que é a frase onze, que é aqui, ó. Aí a frase dois. Frase dois. Mi, mi, fá, mi, ré. Frase treze. Acabei de tocar a quatorze. Vou para a quinze. Dó, si, dó, si, 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 dó. Então vai ficar assim, ó. Dó, si, 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 dó. Essa é a divisão correta. Então, agora eu vou tocar com vocês desde o começo, tá? Eu tenho a minha referência aqui, vocês podem acompanhar bem aqui, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Fazer esse aí. Aí vamos agora para o refrão, que é a parte nove aqui da música, né? A frase nove. Aí frase treze. Agora a frase quatorze. No caso eu já estou na dezesseis. Então eu vou voltar lá na doze para a gente seguir até o final. Treze. Agora quatorze. Agora a frase quinze. Frase dezesseis. Frase dezesseis. Frase dezesseis. No caso a frase dezesseis está aqui. Talvez eu fiquei na frente, mas vamos lá de novo. Ok, gente? Então, essa é a música. Você tocando parte por parte, você vai conseguir executar ela completa. Gostaram? Gostaram do vídeo? Então, não falei, gente? O vídeo é super legal. Aproveita, então, se você curtiu, gostou. Deixa aí o seu like, se inscreve e acione o sininho, porque eu estou preparando muita coisa legal para vocês aí. Tá joia? E não fica de fora. Tá bom, gente? Então, aí na descrição tem uma série de redes sociais, vocês podem me seguir também. E algum dos vídeos que eu mencionei, no caso o Agnus Day, vocês podem dar uma olhada aí na descrição, que tá aí. E vocês vão poder também aprender sem partitura. Então, fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abração. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.